É o melhor lugar para recomeçar, é o fundo do poço. Lamenta não. Olha para cima, começa de novo. Ninguém empurra ninguém no poço. Reconheça que foi você que cavou. E aí você começa a ter resiliência, resistência para voltar, porque a planta é sua. O engenheiro da sua vida é você. Então, se tem poço, foi você que cavou. E aí você começa. Não terceiriza. As pessoas estão terceirizando tudo, principalmente a culpa. Cara, não tem problema. Você é humano. Você não é uma máquina. Você está em evolução. Não é que você é imperfeito. Você é bom. Você é perfeito. Até por conta do artista que te fez. Mas você está em evolução. Então, não tem problema que você tenha tropeçado algumas pedras no caminho, fazendo confusão. Porque a pedra do caminho é degrau. É para subir. Deus não sacaneia ninguém. Se você tropeçou, foi você que errou. Volta, começa de novo. E sobe a pedra. E se você estiver com medo de subir a pedra, relaxa. O medo é uma válvula de proteção. Para você não se achar e tropeçar de novo. Para você não se jogar de uma altura que a gravidade não permita. O medo foi feito para te proteger. Só se suicida quem perdeu o medo. É verdade. O cara que tem medo não comete essa fraqueza.